A minha inteligência é abundante. A cada dia eu fico mais sábio e inteligente. Eu amo estudar e aprimorar meus conhecimentos. Eu tenho fome de conhecimento. O meu QI está cada vez maior. A inteligência me define. O conhecimento me define. A minha inteligência é abundante. A cada dia eu fico mais sábio e inteligente. Eu amo estudar e aprimorar meus conhecimentos. Eu tenho fome de conhecimento. O meu QI está cada vez maior. A inteligência me define. O conhecimento me define. A minha inteligência é abundante. A cada dia eu fico mais sábio e inteligente. Eu amo estudar e aprimorar meus conhecimentos. Eu tenho fome de conhecimento. O meu QI está cada vez maior. A minha inteligência é abundante. A cada dia eu fico mais sábio e inteligente. Eu amo estudar e aprimorar meus conhecimentos. Eu tenho fome de conhecimento. O meu QI está cada vez maior. A minha inteligência é abundante. A cada dia eu fico mais sábio e inteligente. Eu amo estudar e aprimorar meus conhecimentos. Eu tenho fome de conhecimento. O meu QI está cada vez maior. A inteligência é abundante. A cada dia eu fico mais sábio e inteligente. Eu amo estudar e aprimorar meus conhecimentos. Eu tenho fome de conhecimento. O meu QI está cada vez maior. A inteligência me define. O conhecimento me define. A minha inteligência é abundante. A cada dia eu fico mais sábio e inteligente. Eu amo estudar e aprimorar meus conhecimentos. eu tenho fome de conhecimento, o meu QI está cada vez maior, a inteligência me define, o conhecimento me define, a minha inteligência é abundante, a cada dia eu fico mais sábio e inteligente, eu amo estudar e aprimorar meus conhecimentos, eu tenho fome de conhecimento, o meu QI está cada vez maior, a inteligência me define, o conhecimento me define, a minha inteligência é abundante, a cada dia eu fico mais sábio e inteligente, eu amo estudar e aprimorar meus conhecimentos, eu tenho fome de conhecimento, o meu QI está cada vez maior, a inteligência me define, o conhecimento me define, a minha inteligência é abundante, a cada dia eu fico mais sábio e inteligente, eu amo estudar e aprimorar meus conhecimentos, eu tenho fome de conhecimento, o meu QI está cada vez maior, a inteligência me define, o conhecimento me define, a minha inteligência é abundante, a cada dia eu fico mais sábio e inteligente, eu amo estudar e aprimorar meus conhecimentos, eu tenho fome de conhecimento, o meu QI está cada vez maior, a inteligência me define, o conhecimento me define, a minha inteligência é abundante, a cada dia eu fico mais sábio e inteligente, eu amo estudar e aprimorar meus conhecimentos, eu tenho fome de conhecimento, o meu QI está cada vez maior, a inteligência me define, o conhecimento me define, a minha inteligência é abundante, a cada dia eu fico mais sábio e inteligente, eu amo estudar e aprimorar meus conhecimentos, eu tenho fome de conhecimento, o meu QI está cada vez maior, a inteligência me define, o conhecimento me define, a minha inteligência é abundante, a cada dia eu fico mais sábio e inteligente, eu amo estudar e aprimorar meus conhecimentos, eu tenho fome de conhecimento, o meu QI está cada vez maior, A inteligência me define, o conhecimento me define, a minha inteligência é abundante, a cada dia eu fico mais sábio e inteligente, eu amo estudar e aprimorar meus conhecimentos, eu tenho fome de conhecimento, o meu QI está cada vez maior. A inteligência me define, o conhecimento me define, a minha inteligência é abundante, a cada dia eu fico mais sábio e inteligente, eu amo estudar e aprimorar meus conhecimentos, eu tenho fome de conhecimento, o meu QI está cada vez maior. A inteligência me define, o conhecimento me define, a minha inteligência é abundante, a cada dia eu fico mais sábio e inteligente, eu amo estudar e aprimorar meus conhecimentos, eu tenho fome de conhecimento, o meu QI está cada vez maior. A inteligência me define, a minha inteligência é abundante, a cada dia eu fico mais sábio e inteligente, eu amo estudar e aprimorar meus conhecimentos, eu tenho fome de conhecimento, o meu QI está cada vez maior. A inteligência me define, a minha inteligência é abundante, a cada dia eu fico mais sábio e inteligente, eu amo estudar e aprimorar meus conhecimentos, eu tenho fome de conhecimento, o meu QI está cada vez maior. A minha inteligência é abundante. A cada dia eu fico mais sábio e inteligente. Eu amo estudar e aprimorar meus conhecimentos. Eu tenho fome de conhecimento. O meu QI está cada vez maior. A inteligência me define. O conhecimento me define. A minha inteligência é abundante. A cada dia eu fico mais sábio e inteligente. Eu amo estudar e aprimorar meus conhecimentos. Eu tenho fome de conhecimento. O meu QI está cada vez maior. A inteligência me define. O conhecimento me define. A minha inteligência é abundante. A cada dia eu fico mais sábio e inteligente. Eu amo estudar e aprimorar meus conhecimentos. Eu tenho fome de conhecimento. O meu QI está cada vez maior. A inteligência me define. O conhecimento me define. A minha inteligência é abundante. A cada dia eu fico mais sábio e inteligente. Eu amo estudar e aprimorar meus conhecimentos. Eu tenho fome de conhecimento. O meu QI está cada vez maior. A inteligência me define. O conhecimento me define. A minha inteligência é abundante. A cada dia eu fico mais sábio e inteligente. Eu amo estudar e aprimorar meus conhecimentos. Eu tenho fome de conhecimento. O meu QI está cada vez maior. A inteligência me define. O conhecimento me define. A minha inteligência é abundante. A cada dia eu fico mais sábio e inteligente. Eu amo estudar e aprimorar meus conhecimentos. Eu tenho fome de conhecimento. O meu QI está cada vez maior. A inteligência me define. O conhecimento me define. A minha inteligência é abundante. A cada dia eu fico mais sábio e inteligente. Eu amo estudar e aprimorar meus conhecimentos. Eu tenho fome de conhecimento. O meu QI está cada vez maior. A inteligência me define. O conhecimento me define. A minha inteligência é abundante. A cada dia eu fico mais sábio e inteligente. Eu amo estudar e aprimorar meus conhecimentos. Eu tenho fome de conhecimento. O meu QI está cada vez maior. A inteligência me define. O conhecimento me define. A minha inteligência é abundante. A cada dia eu fico mais sábio e inteligente. Eu amo estudar e aprimorar meus conhecimentos. Eu tenho fome de conhecimento. O meu QI está cada vez maior. A inteligência me define. O conhecimento me define. A minha inteligência é abundante. A cada dia eu fico mais sábio e inteligente. Eu amo estudar e aprimorar meus conhecimentos. Eu tenho fome de conhecimento. O meu QI está cada vez maior. A inteligência me define. O conhecimento me define. A minha inteligência é abundante. A cada dia eu fico mais sábio e inteligente. Eu amo estudar e aprimorar meus conhecimentos. Eu tenho fome de conhecimento. O meu QI está cada vez maior. A inteligência me define. O conhecimento me define. A minha inteligência é abundante. A cada dia eu fico mais sábio e inteligente. Eu amo estudar e aprimorar meus conhecimentos. Eu tenho fome de conhecimento. O meu QI está cada vez maior. A inteligência me define. O conhecimento me define. A minha inteligência é abundante. A cada dia eu fico mais sábio e inteligente. Eu amo estudar e aprimorar meus conhecimentos. Eu tenho fome de conhecimento. O meu QI está cada vez maior. A inteligência me define. O conhecimento me define. A minha inteligência é abundante. A cada dia eu fico mais sábio e inteligente. Eu amo estudar e aprimorar meus conhecimentos. Eu tenho fome de conhecimento. O meu QI está cada vez maior. A inteligência me define. O conhecimento me define. A minha inteligência é abundante. A cada dia eu fico mais sábio e inteligente. Eu amo estudar e aprimorar meus conhecimentos. Eu tenho fome de conhecimento. O meu QI está cada vez maior. A inteligência me define. O conhecimento me define. A minha inteligência é abundante. A cada dia eu fico mais sábio e inteligente. Eu amo estudar e aprimorar meus conhecimentos. Eu tenho fome de conhecimento. O meu QI está cada vez maior. A inteligência me define. O conhecimento me define. A minha inteligência é abundante. A cada dia eu fico mais sábio e inteligente. Eu amo estudar e aprimorar meus conhecimentos. Eu tenho fome de conhecimento. O meu QI está cada vez maior. A inteligência me define. O conhecimento me define. A minha inteligência é abundante. A cada dia eu fico mais sábio e inteligente. Eu amo estudar e aprimorar meus conhecimentos. Eu tenho fome de conhecimento. O meu QI está cada vez maior. A inteligência me define. O conhecimento me define. A minha inteligência é abundante. A cada dia eu fico mais sábio e inteligente. Eu amo estudar e aprimorar meus conhecimentos. Eu tenho fome de conhecimento. O meu QI. Obrigado.